Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer, soberano e força até o infinito Ganha a luta sem o dar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus divindade, glória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová vai dar a sua história hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz trabalho de negar Faz a luta em vencer, faz nada subir E se ele for capaz de dar, responde Ele sempre resolve, sempre é o guião Leva o homem satélite, derruba o som O seu braço é capaz de parar o trovão Este é o Deus dos leis, este é o irmão Ele faz o que ele quer, soberano e força até o infinito E ganha a luta sem o dar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de glória Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de glória Jeová, Deus de glória Jeová vai mudar, a sua história hoje aqui Agora, quando Deus te abençoe, me pode parar Quando toda a mensagem está escolhendo o lugar Mas a luz é descer, faz a água superfície E se Ele só te afazer, pede em poder Ele sempre retorna o que quer é o trião Revolando-se é Deus e derrama o sal O seu mestre é capaz de parar o seu nome Este é o Deus, os deuses, meu irmão Faz a luz é descer, faz a água subir E se Ele só te afazer, pede em poder Ele sempre retorna o que quer é o trião Revolando-se é Deus e derrama o sal O seu mestre é capaz de parar o seu nome Este é o Deus, os deuses, meu irmão É Deus, os deuses, meu irmão É Deus, os deuses, meu irmão Ah, o meu irmão Amém